Música Anos de Xum Uma produção dos alunos da disciplina de projeto experimental em rádio do curso de jornalismo da ONISINOS Última parte Os guerrigueiros no poder Apresentação Sérgio Schiller Música A gente quer viver Pleno direito A gente quer viver Todos os respeitos A gente quer viver Uma nação A gente quer ser Um cidadão A gente quer viver Uma nação Os ventos democráticos Sopravam no país com mais força Durante a nova república No poder não estavam mais os generais Mesmo que o novo presidente Tenha comandado a arena Em boa parte do período da ditadura Alguns inimigos do regime militar Começavam a tomar assento No Palácio do Planalto Era o caso dos gaúchos Pedro Simão e Paulo Brossá Na época Os novos ministros da agricultura E da justiça A complacência com a prática da tortura Poderia servir como uma indicação Dos valores que influenciam Numa sociedade O que aconteceu no Brasil Nos 20 anos do regime militar Precisa ser visto à luz Da sua longa história De mais de 500 anos O tratamento dado aos índios A cruel escravidão E a forma violenta Como o Brasil foi explorado Através dos séculos Contam parte da formação Do nosso povo A sociedade se questiona E busca aprimorar Seus valores e comportamentos Raul Pong Deputado estadual Participou da resistência ao regime A gente se move Numa sociedade Por interesses materiais Concretos A gente se move Por interesses sociais Concretos Que são organizados Por algumas ideias Que são organizados Por projetos políticos Defendidos por partidos Se os partidos Não ajudam nisto É mais uma desgraça Passados 20 anos De regime militar O país busca por em prática Um projeto de reconstrução As leis são repensadas Novos nomes aparecem A esperança é renovada O povo agora tem o poder de escolha Contra as armas dos militares O voto Os tempos são outros Mas as marcas deixadas Por uma repressão De mais de duas décadas Não cicatrizam tão cedo O maranhense José Sarney De apoiador de militares Passa a ser o representante do povo Seu governo tentou Mas não conseguiu alinhar a situação A aventura militar Deixou como herança Uma desorganização institucional Que dura até os dias de hoje Em 1988 Era promulgado um desenho Do futuro do país A nova constituição Substituía a escrita pelos militares O novo texto destacava valores Que a ditadura fez questão de esquecer A garantia dos direitos humanos A abolição da tortura Da censura O direito do habeas corpus O congresso nacional Volta a legislar A constituição certamente não é perfeita Promulgamos o estatuto do homem Da liberdade E da democracia Bradamos por imposição de sua honra Em 15 de março de 1990 Toma posse o primeiro governo civil brasileiro Eleito por voto direto Desde 1960 Uma eleição realizada em dois turnos E com plena liberdade partidária Fernando Collor de Mello Político jovem E com amplo apoio das forças conservadoras Era o presidente escolhido pelo povo Que Deus nos ajude Nesta difícil tarefa De governar este grande país O arrependimento Não demorou a chegar Cercado de denúncias e corrupção O governo Collor Não resiste Surgem os carapintados O povo volta às ruas Meu voto Pela dignidade É sim Henrique Brasil Pronto Vibração em todo o plenário Vibração Valerias O impeachment está autorizado Contra o presidente Da república É muito choro Abraços Bandeiras De todos os partidos Do PMDB Do PT Do PC Do B Do PDE Fora Collor Show O verdadeiro carnaval Está saudando Os 336 votos Que aprovaram O processo de impeachment Contra o presidente Collor Collor deixa o poder Para o seu vice Itamar Franco Pela primeira vez Na América Latina Uma crise política Foi contornada Sem intervenção Direta das forças armadas O governo Itamar Franco Traz de volta A estabilidade econômica Sai do seu ministério O futuro presidente Da república Antes de ocupar O planalto Fernando Henrique Cardoso Sociólogo Foi ministro Das relações exteriores E da fazenda Antônio Rolfeldt Vice-governador Do Rio Grande do Sul Participou Da resistência Ao regime Acho que se deve Muito ao Fernando Henrique De institucionalização E eu não gosto Da palavra definitiva Porque um golpe Sempre A gente não O golpe não é previsto Por isso mesmo É um golpe Mas digamos assim Eu acho que hoje Não há mais condições Realmente para se fazer isso Pelo menos não Pela direita Pode ser até Que de repente Haja pela esquerda Pela direita Com toda certeza Não Então eu diria Que realmente Hoje o sistema Político brasileiro Partidário Está institucionalizado Completamente E são coisas Realmente importantes E que eu acho São significativas Para o processo De democracia Fernando Henrique Cardoso Também sofreu Com a ditadura Do Brasil Ele foi acusado De subversão Em 64 Fugiu Para o Chile De volta ao Brasil Ter os seus direitos Políticos Caçados Pelo AI-5 No seu ministério Outros também Foram perseguidos Como o seu Ministro da Saúde José Serra 2002 É o ano Em que a esquerda Dita Mais radical Chega ao poder Muitos Que pegaram Em armas Nos anos De chumbo Hoje Ocupam Importantes Cargos No comando Do país Luiz Inácio Lula da Silva Eleito Presidente Da República Com 52,79% Dos votos Mais de 61% Na escolha Dos brasileiros Com ele Chega um ministério De perseguidos A esperança Venceu O medo E hoje Eu posso Dizer pra vocês Que o Brasil Votou Sem medo De ser feliz Começou a circular O expresso 2222 Que parte direto De bom sucesso Pra depois É um ministro Da cultura Gilberto Gil Viveu três anos Em Londres Para fugir Do regime militar A ministra De Minas e Energia Dilma Rousseff Integrou a luta armada No final dos anos 60 No final dos anos 60 Organizava ações De roubo De armamentos Em unidades Do exército Do Rio de Janeiro Com a VAR Palmares O ministro da justiça Márcio Tomás Bastos Foi advogado De presos políticos O secretário De direitos humanos E o Mário Miranda Trabalhou nos processos Envolvendo mortos E desaparecidos Do regime Ficou preso Por três anos O ministro Chefe da Casa Civil Foi preso Em 68 Ao participar De um congresso De estudantes José Dirceu Foi caçado E banido No país E recebeu Treinamento De guerrilha Em Cuba O ministro Da ciência E tecnologia Foi militante Comunista No final dos anos 60 O ex-líder estudantil Roberto Amaral Atuava no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário José Dirceu Ministro-chefe Da Casa Civil Participou Da resistência Ao regime Primeira análise É que valeu a pena Lutar contra a ditadura E que o caminho Que nós percorremos Esses 23 anos É um caminho Para a consolidação Da democracia No Brasil Sérgio Miller Professor universitário Participou Da resistência Ao regime Uma coisa É você ser A tiradeira A funda O bodoque Outra coisa É você ser O telhado Ou a vidraça Quando se está Na oposição Tem-se o dever De se criticar Quando se está No governo Tem-se governar O Brasil Não é um país Sozinho E depois Tem outra coisa Que tem-se Considerada Muitas vezes O idealismo Juvenil Conduz A certos Voluntarismos Há situações Curiosas O ministro Da integração Nacional Chegou a ser Deputado Pelo Partido Democrático Social O PDS Ciro Gomes É embaixador Brasileiro Em Cuba Participou Da resistência Ao regime Em primeiro lugar Naquela época A gente tinha uma visão Insurrecional Do processo A gente achava Que ia assaltar O poder E uma vez Assaltado O poder A gente ia Transformar A sociedade Mudar 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 A realidade Econômica Social Política Cultural E também As instituições Só que Essa experiência Não vingou Historicamente Ela não Ela não se Concretizou E foi aí Que nós fizemos Uma autocrítica Os que sobreviveram Os que não morreram Os que voltaram Do exílio E fizemos Uma autocrítica E iniciamos A vida Na legalidade Ao entrar Na legalidade Nós tiramos As ideias Socialistas A noção Da ruptura Do isolamento Essa é a mudança Essencial Que eu vejo Dos tempos Que nós vivemos Hoje Para aqueles tempos Dos anos 60 A chegada ao poder Pôs em xeque A postura De militantes De esquerda Ideias Antes Combatidas Passam a ser Proposta Do governo Dos antigos Guerrilheiros Aliados A outros Setores Da sociedade Com a queda Do muro De Berlim Todo um setor De esquerda Assimilou A ideia De que o socialismo Havia morrido A opção Seria Adaptar-se Ao capitalismo Ao abandono De algumas Bandeiras Transformadoras Olívio Dutra Ministro das Cidades Ex-líder Sindical O Estado Brasileiro Não é um Estado Que esteja Já Preparado Para aceitar Mudanças Mais radicais E mais profundas Então Há que trabalhar Essa Com jeito Com firmeza Com paciência Como colocar Esse Estado Nós não fizemos Uma revolução Nós ganhamos Um projeto Por uma eleição Num crescimento De consciência Cívica Cidadã De enormes Camadas Da população Mas nós temos Que ir Trabalhando As reformas As mudanças De forma Que possamos Dar um passo Depois outro Depois vários Passos Mais largos E talvez até Mais acelerados O governo Integrado Pelos que lutaram Contra a ditadura Enfrenta agora Um dilema Contornar As indenizações Milionárias Calculadas Para reparar As vítimas Do regime A comissão De anistia Do Ministério Da Justiça Tinha em maio De 2003 Mais de 25 mil Processos Em tramitação Tem direito Ao reparo Aqueles que foram Perseguidos Pelo governo Militar E perderam O emprego Ou foram Impedidos De trabalhar A estimativa É que o número De processos Possa chegar A 40 mil O valor Das indenizações Pode passar Dos 450 milhões De reais Apenas Um indenizado Deve receber Mais de 4 milhões Para um país Pobre É muito Mas pode ser Muito pouco Para quem Passou Boa parte Da sua vida Alijado Da sociedade Em que vivia Apesar De você Amanhã De ser Outro dia Passaram-se 40 anos Da noite Em que João Em que João Goulart Foi afastado Do poder E o Brasil Voltou A se encontrar Com a sombra Da ditadura Neste período O aprendizado De que não há Desenvolvimento Que justifique A falta De liberdade Ninguém 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 Aprisiona O pensamento Por mais Que a força Tente comandar A história É o povo Quem a constrói O brasileiro Busca ser Cada vez mais Senhor Do seu destino Hoje É outro dia Vivemos Em outro País O sol Já nasce Sem pedir Licença A memória Ajuda A evitar Uma nova Noite De 20 anos Anos de Chum Uma produção Dos alunos Da disciplina De projeto Experimental Em rádio Do curso De jornalismo Da Unicinos Última parte Os guerrilheiros No poder Durante o período Militar Também conhecido Como anos De chumbo O Brasil Sofreu Uma rigorosa Repressão A legislação Eleitoral Foi marcada Por uma sucessão De atos Institucionais E emendas Constitucionais O regime Militar Conduziu o processo Eleitoral Através de leis E decretos Leis Visando estabelecer A ordem Preconizada Pelo movimento De 64 O regime Caçou Direitos Políticos Decretou Eleições Indiretas Para presidente Da república Governadores Dos estados E para prefeitos Dos municípios Músicas Novelas E peças Teatrais Foram censuradas Muitas pessoas Desapareceram Foram presas Mortas Ou banidas A sociedade Mobilizou-se Por mudanças Políticas Que levassem A redemocratização Do país Com a abertura Política Os ventos Da liberdade Voltavam Assoprar Já potesta Pátria Filhos Ver contente A mãe Gentil Já raiou A liberdade No horizonte Do Brasil Já raiou A liberdade Já raiou A liberdade No horizonte Do Brasil Anos de chumbo Produzido pelos alunos Da disciplina de projeto experimental em rádio Da Unicinos 2003-1 Apresentação dos locutores Lauro Hagman Ari Rego Maria Luisa Benites Sérgio Schiller Marcos Aurélio Vezendonk Júlio César Pacheco Colaboração Antônio Carlos Nidenauer Flávio Martins E Marcos Vinícius Vezendonk Técnica Leandro Molina Alberto Valvasori E Fábio Almeida Coordenação Professor André Machado A coverage Apresentação das M AES ?? L